Essa pessoa te ama, mas sente ciúmes e desfaça. Vou revelar pra você quem é essa pessoa, por que que sente ciúmes e desfaça. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal da cor roxa. Pra você que escolheu o cristal verde, essa pessoa que te ama, sente ciúmes e desfaça, é uma pessoa que hoje, hoje, é uma pessoa que você não está falando, ou não tem tanta intimidade assim, você e essa pessoa tem uma ligação muito forte, essa pessoa realmente te ama e sente ciúmes de você. Pra muitos, é alguém que você está conhecendo ou já conhece, mas nunca teve nada sério, tá? Essa pessoa tem um desejo muito grande por você, você nunca teve nada com ele ou com ela, tá? Mas existe já amor por parte dessa pessoa. Opção 2 é o cristal roxo, essa pessoa te ama, sente ciúmes, mas desfaça. É o ser humano que você brigou, você está afastado ou afastado dele nesse momento, mas essa pessoa ainda está na sua vida, vai te trazer felicidade e estabilidade. Esse período difícil vai passar, os desgastes vão acabar e essa pessoa se aproxima de você. Ou quem estiver atrapalhando esse relacionamento vai sair do caminho. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí E aí E aí Obrigado.